Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um passo a passo com vocês, tá gente? Desse lindo tapete Loren, tá bom? Olha que tapete maravilhoso. Quero passar todas as informações para vocês, a videoaula bem explicada, tá bom? Que serve também para iniciantes, tá bom? Que pode estar fazendo esse tapete também. Meninas, o meu tapetinho ficou medindo 74 de comprimento por 54 de largura. Eu fiz ele inteiro no fio 8 menos os multicolor, tá bom? Mas vocês que usa o fio 6 podem fazer esse modelo tranquilamente, tá? Que ele vai ficar na base de uns 70 centímetros, tá bom? Por 50 de largura, tá bom? Eu iniciei aqui esse tapete com 30 correntinhas, tá bom? Aí vocês podem tanto aumentar nas correntinhas ou também nas carreiras. Fiz com 30 correntinhas, para aumentar é de 4 em 4, tá bom? 34, 38, tá bom? É assim que vocês aumentam. E diminui também, tá bom? E vou deixar aqui também esse bico aqui, que é o bico coroa, tá bom? Tem o passo a passo aí no canal, se vocês quiserem também, também tá fazendo em outra peça, tá bom? Agora eu vou passar as informações de quanto que eu gastei em cada etapa de cores, que é assim, vocês que usam no fio 8, é... coloca sempre um pouco a menos, tá bom, pessoal? Mas não tanto, porque mesmo sendo no fio 8, eu não acho o meu ponto grande. Agora eu vou passar todas as informações para vocês. Nessa parte do meio aqui, ó, com 2 carreiras e mais 6 e a carreira fechada, eu gastei 149 gramas. Esse ponto V aqui, ó, antes da tulipinha, eu gastei 15 gramas no verdinho, tá bom? E o ponto tulipa aqui, ó, nesse lilás, eu gastei 24 gramas. A carreira fechada e o bico coroa, eu gastei 169 gramas. E o nosso tapetinho ficou pesando 357 gramas, tá bom, pessoal? Um tapete muito rápido, fácil e econômico. Em breve, vou deixar os outros passo a passo aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E se vocês gostaram, não esquece de avaliar o vídeo, deixando um joinha para estar ajudando, tá bom? Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever, tá bom? E se vocês gostaram dessa aula, comentem e compartilhem, para mais pessoas que estão fazendo esse tapete também, que é muito lindo e eu tenho certeza que as clientes de vocês vão amar e que vocês tenham uma ótima aula. Os materiais que eu utilizei aqui nesse tapete foi o cru número 8, a cor 9587, tá bom? Da Barroco Multicolo e a cor 9392, o folha do Barroco Prêmio. A agulha número 4, tá bom, pessoal? Cola para os arremates e tesoura também. Então, eu espero que vocês gostem. Então, vamos dar início aqui, meninos, ó, no nosso trabalho. Peguei aqui a cor crua, né, que eu vou estar utilizando aqui no tapete. Vocês podem utilizar a cor que vocês preferirem. E vou repetir mais uma vez, tá, pessoal? É, eu vou fazer esse tapete, é, iniciar com 30 correntinhas, porque eu tô utilizando o fio 8. Se vocês utilizar fio 6, podem começar com 34, tá bom? É, não tem problema algum, vocês vão fazer o mesmo passo a passo que eu vou fazer aqui. Porque esse tapete é múltiplos de 4 em 4, vocês aumentam, tá bom? Então, eu vou começar o meu com 30 correntinhas. Dei uma laçadinha inicial aqui, ó, e vou dar início nas correntinhas, ó. Eu já começo a contar a partir dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não faz muita apertada, não, tá, esse início de correntinhas, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou fazer as minhas 30 correntinhas e volto aqui com vocês. Fiz aqui, ó, minhas 30 correntinhas, tá bom? E agora, ó, depois da laçada aqui da agulha, a gente vai contar 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinhas, a gente vai laçar, e nessa laçadinha de cá aqui, ó, a gente vai colocar 1 ponto alto. Olha. Aí, no próximo aqui, outro ponto alto. Aqui no próximo, outro ponto alto. A gente vai colocando ponto, ponto alto em cima de cada correntinha que a gente vem fazendo, tá bom? Eu vou fazer o meu até aqui e venho com vocês. Aqui, meninos, ó, por toda a minha carreira, como orientei vocês, estão vendo? Fiz ponto em cima de cada correntinha aqui, ó. Aí, contando com essas que a gente fez aqui pra virar, ficamos com 27 pontos altos. Agora aqui, ó, já contando com esse aqui, a gente precisa de 7 pontos altos na nossa curvinha. Então, já contando com esse, vamos fazer mais 6 pontos altos aqui dentro dessa correntinha aqui, ó, dessa última que a gente iniciou, tá bom? Então, aqui eu já tenho um, então, vou fazer o segundo, o terceiro, opa, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e o sétimo. Vamos ficar aqui na nossa parte, na nossa curva aqui, na nossa parte oval, ó, tá vendo aqui? Vou contar com vocês, ó. A gente tinha o primeiro, ó, fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e o sétimo. Ficamos com 7 pontos altos. Essa pontinha aqui, ó, a gente dá uma puxadinha pra fechar aqui, ó, bem o início, aonde a gente iniciou. Agora, a gente, ó, toma em cuidado. Tá vendo aqui, ó, que é o primeiro, do 7. Então, bem no rumo desse aqui, do próximo aqui, ó, vamos colocar um ponto alto. Já vou escondendo esse fio aqui, ó, que a gente iniciou. Aí, nessa laçadinha de cá, um ponto alto. Aí, agora, nesse segundo aqui, outro ponto alto. Tá vendo? Agora, vamos voltar colocando um ponto em cada correntinha. E na nossa curva, a gente vai ficar com 7 pontos altos. E vou fazer aqui, ó, ponto, um ponto em cada correntinha de baixo, tá bom? Então, ó, eu vou fazer até chegar aqui no último ponto alto, ó, antes das correntinhas, e venho com vocês. Vim fazendo aqui, ó, então, depois dos 7 pontos altos aqui, a gente vai ficar com 25 pontos altos, tá bom? Aí, chegamos aqui, ó, bem em cima do penúltimo aqui, naquelas correntinhas. Então, a gente virou na quinta, né, então, ficou 4. Aí, aqui na quarta correntinha aqui, ó, como a gente tem um aqui, então, a gente vai colocar mais um. Então, a gente vai ter 2, tá, gente? Do 7 que a gente precisa aqui na nossa curva. Então, a gente tem um de cá, que é as correntinhas, e o outro de cá, que a gente fez agora. E agora, vamos fazer, então, mais 5 pontos altos aqui dentro, ó. 1, que a gente vai totalizar com esses 2, 7 pontos altos. Então, vamos fazer aqui, ó, 2, 3, 4, e 5. Aí, agora, a gente vai vir aqui, ó, contar aqui na terceira, na primeira correntinha aqui, a gente vai fechar com 1 ponto baixíssimo, olha. Tá vendo? Com 1 ponto baixíssimo. Aqui fica assim, gente, quando o tapete tá pronto, ele dá uma fechadinha. Aí, agora, ó, vamos subir daqui mesmo, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar, e vou vir aqui no próximo ponto alto aqui, ó, vamos fazer os nossos pontos altos. Ó, 1, e aqui no próximo, 2, e aqui no próximo, 3, e aqui no próximo, 4. Tão vendo, gente? Vamos fazer ponto em cima de cada ponto, até a gente chegar aqui, ó, nos 7 pontos altos aqui da nossa curva. Então, eu vou fazer aqui, até ali, velho. Então, fiz aqui, meninos, ó, e até antes aqui dos 7 pontos altos, ficamos com 26 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que a gente subiu. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, o 27, tá bom? Olha pra vocês verem, 27. Agora, aqui no próximo aqui, ó, sem correntinha nem nada, nesses próximos 5 aqui, a gente vai fazer da seguinte maneira. Olha, sem correntinha nem nada, no próximo, vamos colocar 1 ponto alto. E agora, no mesmo lugar, outro ponto alto. Agora, fazemos 1 correntinha. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1 correntinha. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1 correntinha. E no próximo, 2 pontos no mesmo ponto de base. Por 5 vezes, a gente vai fazer isso, tá? Aí, fizemos por 4 aqui, ó, 1 correntinha. E no próximo, 2 pontos no mesmo ponto de base, ó. Tão vendo? Agora, sem correntinha nem nada, a gente vai voltar fazendo, ó. A gente pode reparar que a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 no mesmo ponto de base. E na nossa parte reta, agora, a gente vai voltar fazendo os 27 pontos altos. Aqui, ó, que vai ser ponto em cima de cada ponto. Pra gente voltar fazendo novamente no nosso 5 pontos altos, que vai restar aqui. É, 2 pontos separados por 2 correntinhas, por 1 correntinha. Aí, agora, depois de fazer o último motivo aqui, que vai ser a nossa parte oval. É, vamos voltar fazendo ponto em cima de cada ponto. Até chegar lá na nossa outra parte oval. Então, eu vou fazer os meus 27 pontos altos agora. E venho com vocês pra gente fazer o outro lado da parte oval. Olha, pessoal, vim fazendo, então, depois dos 2 pontos altos fechados junto aqui, ó. É, a gente fez aqui 27 pontos altos. Então, sobrou aqui exatamente 5 pontos altos pra gente fazer o quê? 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ó. 1 e 2. Agora, 1 correntinha e 2 pontos altos aqui no próximo pontinho de base, ó. Tá vendo? Agora, 1 correntinha e vamos fazer aqui, ó, 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. 1 correntinha e 2 pontos altos aqui no último, ó. Aí, a gente tem que verificar, tá, pessoal? Dá uma olhadinha, que às vezes pode acontecer de errar. Então, a gente ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 motivinhos de 2 pontos altos. E daqui mesmo, a gente sem correntinha nem nada, a gente fecha aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Tão vendo, gente? Olha, nessa terceira correntinha que a gente fez pra iniciar. Agora, gente, ó, nessa terceira carreira a gente tem que prestar bastante atenção. Porque vai ser 3 pontos altos por todo o trabalho. Vou explicar pra vocês, ó. 1, 2, 3 correntinhas que é pra subir a altura do meu ponto alto. Agora, vamos fazer aqui, ó. 1 ponto alto aqui no ponto alto da frente e outro ponto alto aqui no da frente. 1 correntinha, pulamos 1 de base e aqui no próximo aqui, vamos colocar 1 ponto em cada ponto de base por 3 vezes, ó. 1, 2 e 3. Faço 1 correntinha, pulo 1 de base e 3 pontos altos. Olha, 1 ponto em cada ponto de base, ó. E 1 correntinha. Tão vendo, gente, ó? Então, eu comecei com 30 correntinhas. Aqui na minha parte reta vai ficar com 7 bloquinhos de 3 pontos altos. 1 correntinha e 3 pontos altos. Até aqui, ó, a gente vai chegar até 1 antes desses 2 que a gente fez junto, tá bom? Então, eu vou fazer o meu 7 bloquinhos e volto com vocês. Olha, pessoal, vim fazendo aqui, ó, vamos contar junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 1 correntinha. Agora, fazemos 1 correntinha, gente. E aqui, ó, no primeiro daqueles 2 da carreira anterior, vamos colocar 1 ponto alto aqui no primeiro. e 2 aqui no próximo, ó, 1 e 2 pontos altos. Agora, gente, 2 correntinhas, ó, 2 correntinhas e vamos colocar 1 ponto alto no primeiro e 2 pontos altos aqui no segundo. Então, fizemos o nosso segundo motivo daqui da nossa parte oval, dos 5 que a gente tem. Então, ó, agora 2 correntinhas e aqui no próximo aqui, ó, vamos colocar 1 ponto alto no primeiro. e 2 pontos altos aqui no próximo, ó, aí a gente vai fazer 2 correntinhas e aqui no primeiro vamos colocar 1 ponto alto e aqui no segundo 2 pontos altos. Aí, fazemos 2 correntinhas e chegamos aqui no último, ó, então, vai ser 1 ponto alto no primeiro e 2 aqui no último. Aí, a gente vai fazer 1 correntinha e já chegamos na nossa parte reta. Sem pular nenhum nem nada, já vamos colocar aqui, ó, 1 ponto alto, no próximo 2 pontos altos, no próximo 3 pontos altos. 1 correntinha, pulamos 1 de base e colocamos 1 ponto em cada ponto por 3 vezes, ó. Estão vendo, pessoal? Então, vocês têm que ficar de olho, ó. Tá vendo? A nossa curva vai ser o quê? Vai ser os 5 motivos que a gente tá aumentando, né? Antes, a gente tava com 2 bloquinhos no mesmo ponto de base e agora a gente já ficou com 3, né? Que a gente colocou 1 no primeiro e 2 no último. Aí, na nossa parte reta, a gente vai ficar com 7 bloquinhos desse. Então, já fiz 2 aqui com vocês, vou fazer o mais 5 e vai chegar na parte oval de novo. Aí, eu volto com vocês pra não restar dúvida. Vim fazendo aqui, pessoal, ó, os 7 bloquinhos, né? Completei os 7 bloquinhos. 1 correntinha e chegamos aqui, ó, na nossa parte oval. Aqui, então, no próximo ponto alto, que é os 2 aqui, ó, que tá no mesmo ponto de base, no primeiro vamos colocar 1 e no segundo aqui, ó, 2. Tá bom, gente? Então, ó, gente, a correntinha é pra sair da parte oval e antes da parte oval, é 1 correntinha. E aqui, ó, 1, 2, 3, por 4 vezes entre os 5 motivos, é 2 correntinhas, tá bom? E aqui, ó, vamos colocar 1, 2 correntinhas e no primeiro 1 ponto alto e aqui no próximo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas e ponto alto aqui no primeiro, ponto alto aqui no segundo e mais 1 ponto alto aqui no segundo. 2 correntinhas e vamos fazer 1 ponto alto aqui no segundo e 2 pontos altos no segundo, que é o nosso aumento. 2 correntinhas e chegamos aqui no nosso último motivo, ó, vamos fazer 1 ponto alto no primeiro e 2 aqui no último. E aí, e 1 correntinha e vamos contar 1, 2, 3 aqui na terceira, fechar com ponto baixíssimo, gente. E olha como que ficou assim, tá bom? Então, vocês veem bem a parte oval se não tá colocando a mais, tá bom, meninas? E daqui mesmo, ó, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas e vamos colocar novamente ponto em cima de cada ponto aqui, ó. Então, 1 correntinha e ponto em cima de cada ponto. A nossa parte reta, pessoal, é bem fácil, tá? Até antes da nossa carreira fechada vai ser assim, 3 pontos altos separados por 1 correntinha, aqui por 7 vezes. E vamos chegar na nossa parte oval. Gente, lembrando que depois dessa carreira aqui, ó, estamos na 4ª carreira. E aí, ó, na hora que chegar aqui, ó, vocês tem que ver bem, tá bom? Porque são todos 3 pontos altos, ó. Só que aqui na curva nossa, na parte oval, dá pra vocês perceber que é 1 ponto alto e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, ó, e aqui, ó, é sempre ponto em cima de cada ponto, tá bom? Aqui na parte reta, ó, aqui na parte reta, que vai ser por 7 vezes. Então, vocês contem pra não errar. Eu fiz 2, vou fazer mais 5 e venho com vocês. Fiz aqui, pessoal, ó, por 7 vezes os blocos, é, ponto em cima de cada ponto, tá bom? E agora, ó, 1 correntinha. Chegamos aqui na nossa parte oval. Vamos colocar aqui, ó, ponto em cima de cada ponto. Olha, e no último aqui, ó, 1 aumento. Aí, vamos ficar com 4 pontos altos. Aqui no nosso motivo de pizza, tá bom? 2 correntinhas, ó, estão vendo? E ponto em cima de cada ponto. E aqui no último, 1 aumento, tá vendo? Que vai ser 2 pontos altos, mesmo ponto de base. 2 correntinhas, e vamos colocar 1 ponto alto aqui no primeiro, 1 ponto alto no segundo. E 2 aqui no terceiro, que vamos ficar agora com 4 pontos altos. 2 correntinhas, chegamos aqui no nosso quarto motivo, vamos colocar ponto em cima de cada ponto. E aqui no último, 2 pontos altos. 2 correntinhas, chegamos aqui no nosso último motivo, ó, 1 ponto alto aqui no primeiro, 1 ponto alto no segundo, e 2 aqui, ó, aqui no último ponto, 1 correntinha, e chegamos no bloquinho aqui, ó, da nossa parte reta. Então, vamos colocar ponto em cima de cada ponto só. Olha pra vocês verem. Olha, 1 correntinha e ponto em cima de cada ponto, tá vendo, pessoal? E a gente vai fazer aqui na nossa parte reta, por 7 vezes, ó. A gente vai fazer os bloquinhos de 3 pontos altos separados por 1 correntinha. E aqui na nossa parte oval, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vocês prestem atenção, porque a quarta carreira é em cima da terceira aqui, ó. Então, aí a terceira é sempre 3 pontos altos, então, às vezes, pode confundir, tá bom, pessoal? Por isso que a Lu tá falando aí pra vocês conferirem, tá bom? Aí, então, agora eu vou fazer os meus outros 5 aqui da parte reta, e volto com vocês pra gente fazer a outra parte oval. Vim fazendo aqui, meninas, então, os meus 7 motivos. E chegamos aqui na parte oval. E lembrando, gente, tudo que a gente faz de um lado, a gente vai fazer do outro também, ó, igual aqui. A gente tava com 3 pontos altos na terceira carreira, agora a gente ficou com 4, então, aqui do lado de cá também vamos ficar com 4, ó. 1 ponto alto no primeiro, 1 ponto alto no segundo, e 2 aqui no último, olha. E agora, vamos fazer 2 correntinhas e ponto em cima de cada ponto, ó. Aí, eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e na hora que chegar no quinto aqui, ó, antes do quinto, 2 correntinhas, eu volto com vocês pra gente dar início à nossa quinta carreira, tá bom, pessoal? Fiz aqui, pessoal, ó, então, cheguei aqui no quinto motivo, fiz 1 correntinha e vou fechar aqui na terceira correntinha onde a gente iniciou. Tão vendo, gente, olha, que lindo que fica pra vocês verem, que é muito bonito, né? Olha, e é bem facinho, espero que vocês estejam entendendo. Agora, gente, vamos dar início aqui à nossa quinta carreira, que eu vou fazer com vocês, porque depois vocês fazem sozinhos, porque é bem fácil esse tapete em repetição. É só no motivo da nossa parte oval, nos 5 motivos, que a gente vai ter aumento, né? Que é sempre ponto em cima de cada ponto, e no último aumento. Então, vamos subir aqui 3 correntinhas, e aqui vamos colocar sempre um ponto em cima de cada ponto, tá bom? Separado por uma correntinha e ponto em cima de cada ponto. Tá vendo, ó? Uma correntinha e ponto em cima de cada ponto. Então, eu vou fazer o 7 aqui da parte reta e venho com vocês. Aqui, pessoal, ó, por 7 vezes. Agora, uma correntinha, chegamos aqui na nossa parte oval. Aqui, vamos continuar novamente, ó, ponto em cima de cada ponto. E aqui, no último, ó, um aumento. Tão vendo, gente? Olha, 2 correntinhas e ponto em cima de cada ponto. Tão vendo? E no último aqui, um aumento. 2 correntinhas e ponto em cima de cada ponto. E no último, a gente vai colocar um aumento, que é 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, gente, ó, é, vou fazer esses 2 motivos e chego aqui na nossa parte reta e venho com vocês. A gente fez aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou fazer o quarto e o quinto e venho com vocês. Aqui, meninos, olha. O quarto e o quinto. E agora, a gente vai fazer uma correntinha e os bloquinhos, né, gente? Por 7 vezes, que é ponto em cima de cada ponto, por 3 vezes, separado por uma correntinha, tá bom? Eu acho que não tem dúvida, porque a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai chegar de cá, vai fazer igual, né? Fez os 7 bloquinhos, os bloquinhos com 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Chegamos aqui na nossa parte oval, vamos fazer os 5 motivinhos, né, que é ponto em cima de cada ponto, no último aumento, separado por 2 correntinhas. Só que do último motivo aqui, pra fechar com ponto baixíssimo, que a gente faz uma correntinha, tá bom? Então, é, aí, gente, ó, eu vou fazer depois dessas daqui, eu volto com vocês. Fazendo aqui, meninos, ó, por todo meu trabalho, olha pra vocês verem que lindeza que tá ficando. Então, gente, ó, aí depois fiz os 5 motivos aqui, e uma correntinha, e fechamos aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu quero dar uma explicaçãozinha pra vocês aqui, ó, que o que, meninos, ó? É, a gente fez aqui, ó, a primeira carreira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Tamo na quinta. A gente vai fazer 8 carreiras, tá bom, pessoal? 8 carreiras contando com essas duas aqui que a gente já fez, né? Por quê? A gente vai fazer mais 3, igual a gente tá fazendo aqui, ó. Vai ser ponto em cima de cada ponto, separado por uma correntinha. E aqui na parte oval, vai ser ponto em cima de cada ponto, no último, um ponto alto por 5 vezes, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Então, depois dessas duas fechadas aqui, a gente fez 3, então a gente vai fazer a quarta, a quinta e a sexta. Então, eu vou fazer até a sexta carreira, e volto aqui com vocês pra gente dar início na carreira fechada. Pra depois começar o ponto do lipo, tá bom? E se vocês quiserem maior, gente, podem aumentar as carreiras também, tá? Pode fazer a mais, tá bom? Não tem problema nenhum. Olha, pessoal, então vim fazendo, ó, como orientei vocês, tá bom? Olha, contando aqui com as duas que a gente fez, e mais aqui, ó, a gente vai ficar com 8, tá bom? Então, se vocês quiserem aumentar, podem fazer mais uma carreira, tá? Ou duas, tá bom? Ou aumentar as correntinhas no começo, né? Como eu orientei vocês. Né? No fio 6, eu oriento, se o ponto de vocês for parecido com o meu, faz com 34, que vai dar o mesmo tamanho que a Lu falou no começo da videoaula, tá bom? Então, agora vamos dar início à nossa carreira fechada. Nossa carreira fechada é bem simples, tá, gente? Vai ser ponto em cima de cada ponto. Aonde tem uma correntinha, vai ser uma correntinha. Aonde tem duas, vai ser duas. E aonde tem os aumentos aqui, nos nossos 5 motivos da nossa parte oval, a gente vai continuar respeitando os aumentos. A Lu faz assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Aí, gente, ó, vou vir aqui pro próximo aqui, eu vou pegar só a laçadinha de trás, ó. E vou puxar aqui, ó, um ponto alto. Aí, no próximo aqui, ó, vou colocar um ponto alto. Chegamos aqui nas correntinhas, ó. Também vou colocar um ponto alto. E ponto em cima de cada ponto. Gente, não tem erro essa carreira. Vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Aonde a gente tem uma correntinha, vai ser uma correntinha. Ó, uma correntinha, um ponto alto. Tá? Vocês podem pegar na carreira normal. A Lu vai fazer assim. Pegando na alcinha de trás. Porque eu gosto desse relevinho que fica na peça, tá? Então, vai ser isso, gente. Eu acho que não tem erro a nossa parte oval, tá bom? Aí, eu vou fazer por todo o meu trabalho e venho aqui com vocês, tá? Pra gente fechar aqui e dar início com o nosso ponto tulipa. Que é o ponto V primeiro, né? Depois o ponto tulipa. Vendo aqui, pessoal, olha, por todo o meu trabalho. Olha, a carreirinha fechada, ó. Olha que lindo que tá esse tapete, né? E depois aqui, ó, do ponto alto aqui, a gente vai vir na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Dá uma correntinha, alonga o fio e vamos arrematar. Olha, podemos arrematar o nosso fio aqui, ó. Agora, eu vou pegar a minha corzinha verde. Tô utilizando aqui, ó, esse verdinho, tá bom? Vocês podem usar qual que vocês preferirem, tá bom? Tô dando uma puxada aqui pra não ficar roscando. Ó, aí esse fiozinho aqui, meninas, ó, eu faço assim. Aí eu introduzo no ponto da frente aqui, ó, lá atrás. Vou puxar aqui pra frente, ó. Depois puxo lá pra trás de novo. Olha. E vai ficar lá atrás, tá? Aí é aqui que eu vou iniciar o ponto... O ponto V, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou fazer uma laçadinha inicial. E vou vir aqui, ó, onde a gente deixou ali, ó. E vamos colocar um... Na verdade, gente, vamos iniciar um ponto antes daqui, ó, pra gente já ficar na parte reta. Ó, e vamos iniciar um antes, onde a gente fechou com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial aqui, ó. Peraí que a minha câmera não tava mostrando. Aí, gente, ó. Vamos subir uma, duas correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. E vou fazer aqui, ó, uma, duas, que é o espaço do pontinho V. No mesmo ponto de base, vou puxar aqui, ó, um ponto alto. Tão vendo, gente? Agora, eu laço, vou pular onde a gente fechou com ponto baixíssimo, pulo o próximo, e aqui, ó, vou colocar um ponto alto, duas correntinhas, e mais um ponto alto no mesmo ponto de base, olha. Tão vendo? Vamos ficar assim. Gente, aqui na parte reta, ó, eu faço da seguinte forma. Então, uma vez eu pulo dois, outra vez eu pulo três. Uma vez eu pulo dois, e a outra eu pulo três. E na parte oval, eu sempre vou pular dois, tá bom? Isso no ponto da lua. Aí, vocês veem no ponto de vocês, ó. Então, agora, aqui no próximo aqui, ó, eu vou pular três pontos altos de base, ó. Um, dois, três. Aqui no quarto, vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho no mesmo ponto de base, com um ponto alto. Ó, laço, vamos pular um, dois, e aqui no próximo, um ponto alto, duas correntinhas, no mesmo ponto de base, um ponto alto. Tão vendo, gente? Ó, vai ficar assim, tá? Porque se eu fizer todo dois, depois embabado o meu trabalho, tá bom? Então, aí, agora, vamos pular três. Um, dois, três de base. E aqui no quarto, vamos colocar um ponto alto, duas correntinhas, e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, pulamos dois, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, pulamos três. Um ponto alto, duas correntinhas, e outro ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, vamos pular dois, um ponto alto no terceiro, duas correntinhas, e no mesmo lugar, um ponto alto. Agora, vamos pular três, duas correntinhas, e no mesmo ponto, um ponto alto. Podemos ver, gente, ó, que chegamos bem aqui, ó, no primeiro motivo da nossa parte oval. Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora, vamos pular só dois. Daqui, meninas, ó, até aqui, do outro lado da nossa parte oval, vamos pular dois, e na parte reta, vamos pular três, ó. A gente vai ficar aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove bloquinhos de pontinho V na nossa parte reta, tá bom? Então, eu vou fazer por todo o meu trabalho, tá? Na parte reta vai ser assim, como eu acabei de explicar pra vocês, e na nossa parte oval vai ser sempre pulando dois de base. Vim fazendo aqui, meninos, ó, e como vocês podem ver, ó, o último bloquinho que a gente pulou três, ó, deu bem aqui, é, antes da parte oval e antes da parte reta, ó. Tá vendo? Bem aqui no meio. E eu vim fazendo, vim fazendo, ó, e deu igualzinho, tá? Então, aqui na nossa parte oval, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, dezoito vezinho. E agora, a nossa parte reta aqui, vou fazer a mesma coisa que eu falei pra vocês. Um eu vou pular três, outro dois, três e dois, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, novamente. Pessoal, então, daqui deu nove, e daqui também, ó, a partir daqui do, antes, esse ponto aqui na correntinha aqui, ó, também deu nove, ó, igualzinho aqui, e aqui, tá bom? Ó, certinho a contagem. E agora, a nossa parte oval vai ser pulando dois de base, e vai dar certinho na hora de chegar do outro lado. Fazendo aqui, meninos, ó, por todo o meu trabalho. E agora aqui, ó, vou contar aquela ponto baixo que a gente fez, uma, duas correntinhas, e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. E podemos arrematar aqui, ó, e agora vamos tá vindo com uma corzinha lilás, que é o que eu vou tá usando no meu tapete. Vocês podem usar a cor que vocês preferirem. Olha, pessoal, então agora, ó, vamos tá fazendo aqui, ó, aonde eu arrematei mesmo, tá? Aqui, gente, ó, vamos intercalar esse daqui, ó, pra ficar bem escondido aqui, ó, entre as duas, é, a coisinha que tem aqui, ó, e fica bem escondidinho, ó, tá vendo? A gente vai começar em cima dele. Gente, o ponto lipo... Tem muita gente, várias formas de fazer. Tem gente que faz com três pontos altos fechados juntos, aí cada um tem uma forma, né? Eu vou vir aqui, então, ó, dentro do pontinho V, eu vou puxar uma laçadinha aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Aí eu vou subir uma, duas correntinhas. Eu laço, gente, eu vou fazer, ó, uma, seguro na agulha, dois, ó. Então, a gente, ó, vou fazer de novo. A gente vai laçar, vai puxar e vai tirar só dois e segurar na agulha. Vai laçar e vai puxar, segurar só dois na agulha. E vai laçar e vai puxar, segurar só mais dois, ó. Tira só dois e vai ficar com um na agulha. E agora a gente laça e tira tudo. Fiz uma tulipinha aqui de quatro pontos altos. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, ó, vou vir aqui no próximo e vou tirar dois, vou ficar com dois. Vou tirar dois, vou ficar com três. Vou tirar dois, vou ficar com quatro laçadinhas na agulha contando com essa daqui da correntinha. Tão vendo? Aí agora eu vou fazer mais um. Vou laçar o quarto, ó. E laço, tiro tudo. Aí eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Tão vendo, gente, ó? E vou vir aqui pro próximo laço e tiro dois, e tiro... Peraí, menina, você fica escapulindo? Laço e tiro dois, e tiro dois. Ó, vai vindo e a gente faz por quatro vezes. A tulipinha da lua eu faço com quatro pontos altos fechados juntos. Tão vendo, ó? Perdoem a moto aí, gente. Aí, ó, aí eu laço novamente e vou fazer com quatro tulipinhas, ó. Tão vendo? Com quatro tulipinhas no meu ponto dá certo, tá bom, gente? Você tem que ver no ponto de vocês. Tem gente que faz... Tem até tapetes que eu já fiz com três, tá? Depende de cada modelo. Esse eu tô fazendo com quatro, tá dando super certo. Mas vocês vêem no ponto de vocês aí. E, ah, gente, as correntinhas, vocês podem colocar quatro ou duas. Vocês vão fazendo e colocando numa superfície reta, tá? Aí, o meu vai ser assim, então. Sabe? Por todo o meu trabalho, vai ser as tulipinhas de quatro pontos altos, tá bom? E eu acho que vocês têm entendido, tá, gente? Porque não tem erro a tulipinha. Um, né, dois, três e quatro. Tiro tudo e uma, duas, três correntinhas. Podem ver que o meu tá certinho, não tá sobrando e nem faltando ponto, tá bom? Então, eu vou fazer por todo o meu trabalho ponto tulipa e venho pra gente... Eu vou voltar com a cor cru, né? Vou vir aqui pra gente fechar junto e voltar com a cor cru pra gente dar início na carreira, fechado e o bico, tá bom, pessoal? Olha a lindeza que vai ficando esse modelo. Vim fazendo, então, meninas, por todo o meu trabalho. Aí, fiz as três correntinhas, ó. E aqui, sem ser nas três correntinhas, aqui onde a gente fechou os três, ó. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha. Podemos alongar o fio pra cortar, tá bom? Aí, vamos iniciar aqui, ó. Aí, agora, depois a gente esconde esses fiozinhos. Agora, gente, eu vou voltar, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando o nosso trapeste, tá? Gente, a tulipa eu faço com quatro, mas você pode fazer a tulipa com cinco pontos altos ou com três, tá bom? Do jeito que vocês preferirem. A Lu ensina aqui o jeito que tá dando certo no meu ponto, tá? E, olha, ficou muito lindo, tá bom? Então, vamos dar início aqui, meninas, ó. Vou utilizar a mesma cor que eu usei na base, mas esse tapete dá pra vocês fazerem infinitas cores, tá bom? Então, aqui, gente, ó, vou introduzir com um ponto baixo, vou fazer uma, duas correntinhas, estão vendo? Que é a altura do meu ponto alto. Eu vou vir aqui dentro das correntinhas, ó, e vou colocar mais dois pontos altos. Um, dois. Aí, ficamos com três aqui, contando com a correntinha. Agora, gente, ó, aqui em cima aqui, ó, vamos colocar um ponto alto. E aqui dentro, agora, vamos colocar só três pontos altos. Olha. Três pontos altos. Já vamos passar pro próximo aqui, ó, com três pontos altos. E nesse, agora, vamos fazer um ponto alto. E pro próximo aqui, três pontos altos. Em cima da tulipa, a gente faz aqui o ponto alto, tá, pessoal? Aí, vamos colocar aqui, ó, três pontos altos. Agora, a gente já pula lá pro outro lado, ó, na correntinha que a gente fez na tulipa, com três pontos altos, ó. Aí, uma vez, a gente vai fazer, a outra não. Pra não embabadar o nosso trabalho, tá? E uma, vamos fazer. Em cima da tulipa. E o resto, três pontos altos. Meninas, eu vou fazer assim por todo o meu trabalho, tá? Só aqui que eu coloco um aqui, ó. Mas, eu acho que, na parte oval, vocês têm que ver no ponto de vocês, tá bom? Ó, três pontos altos. Não, aqui eu coloquei de novamente, ó. Mas, é um sim e um não. Pra não embabadar a nossa parte reta. Ó. Eu falo um sim e um não, gente, em cima da tulipa, ó. Aqui tem, aqui não. Aqui tem, aqui não. Então, agora, três pontos altos aqui dentro das correntinhas, ó. E um aqui em cima. Aí, ó. Olha pra vocês verem. Vai ficando bem assentadinho. Não tá sobrando e nem faltando. Então, agora, três pontos altos aqui dentro. Já passamos lá pro próximo, ó. Com três pontos altos novamente. Aqui em cima da tulipa, um ponto alto. Aqui dentro, três pontos altos. Olha, menino. Que legal. E eu acho que aqui vai precisar de sempre um ponto alto no meu ponto, tá? Eu tô fazendo junto com vocês pra ver se vocês aprendem, tá, meninas? A fazer adaptações. Não ficar presa só numa videoaula, tá bom? Então, ó. A gente tem que ir fazendo e vendo se precisa ou não. A gente adapta da forma que o ponto da gente tá pedindo, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, ó. Três aqui dentro e um aqui em cima da tulipa. Três aqui dentro das correntinhas, entre as tulipas. Três aqui dentro das correntinhas, três aqui dentro das correntinhas, e um aqui em cima da tulipa. Tão vendo? Ó. Então, gente, como vocês podem ver, aqui não tá sobrando ponto e nem faltando. Então, por todo o meu trabalho, eu vou fazer assim. É aqui, ó. Aqui na parte oval, ó, onde começa o motivo, tá bom? Aqui do motivo da nossa hélice aqui, ó, que aumenta. E aqui tem a parte reta, né? Lembra? Que a gente tem, se eu não me engano, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove tulipinhas. Lembra que a gente tinha? Então, nessas, entre essas nove aqui, a gente vai fazer três pontos altos dentro. Aí já pula mais três pontos altos dentro das correntinhas e um ponto em cima da tulipa. É, um, a gente vai intercalar um sim, um não, um sim e um não. E aqui na minha parte oval, eu precisei colocar quatro pontos altos. Então, vai ficar aqui, ó, três dentro da argolinha e um na tulipa. Três nas três correntinhas e um na tulipa, tá bom? E o meu vai precisar, tá bom? Mas se de vocês não precisar, vocês não colocam. Então, eu vou fazer por todo o meu trabalho e venho com vocês pra gente dar início do nosso bico. Vim fazendo aqui, pessoal, por todo o meu trabalho. Agora, fiz os três pontos altos aqui dentro e aqui no último, ó, vamos fazer um ponto alto nessa tulipa aqui, ó. E agora sim, vamos puxar um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha que eu fiz pra subir, tá bom? Eu vou fechar aqui. Agora, vamos dar início do nosso bico coroa, tá bom? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, a videoaula do bico, se vocês quiserem fazer. Aí, eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou laçar e aqui, gente, nos próximos quatro pontos altos, a gente vai fazer mais quatro pontos altos. Contando com a correntinha, vamos ficar com cinco, ó. Um, dois, três e quatro. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas, pulo dois e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois e um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos, cinco pontos altos. Aí, eu vou fazer três correntinhas e vou pular dois de base, três correntinhas e no terceiro um ponto baixo, tá, gente? Aí, três correntinhas, pulamos dois e aqui no próximo, um ponto alto, dois pontos altos, três, quatro e cinco. Gente, então, vai ser assim a nossa primeira carreira do bico por todo o nosso trabalho. Cinco pontos altos, três correntinhas, pulo a dois, um ponto baixo no terceiro. Três correntinhas, pulo a dois e cinco pontos altos. Então, eu vou fazer por todo o meu trabalho e volto aqui com vocês. Vim fazendo aqui, pessoal, ó, por todo o meu trabalho. Se vocês estão fazendo aí igual a videoaula da Lu, chegou aqui, ó, só fiz uma adaptação, que eu pulei só um aqui, tá bom? Mas eu indico vocês não ficar pulando só um, não. É sempre bom pular três, tá bom? Se for, tiver que fazer uma adaptação aqui, ó, onde a gente pula dois, aonde a gente pula dois, a gente pula três. Se for preciso fazer adaptações no tapete de vocês. Aí, vou fazer uma correntinha e aqui no próximo, ó, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo ponto alto, um ponto baixo, e aqui no último, um ponto baixo. Na primeira carreira, a gente tinha cinco pontos altos, nessa segunda, vamos ficar com cinco pontos baixos. Agora, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui na cabecinha do primeiro ponto alto, fazer um ponto alto, um segundo, um ponto alto, um terceiro, ponto baixo, gente, desculpa. E aqui no último, um ponto baixo. Vai ser assim por todo o nosso trabalho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vem aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos, e cinco pontos baixos. Fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui na cabecinha do ponto alto com um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco. Estão vendo, meninos? A gente vai fazer assim por todo o nosso trabalho. E eu volto com vocês pra gente dar início na nossa terceira carreira do bico. Fazendo aqui, pessoal, por todo o meu trabalho, como eu lientei vocês. Cinco pontos baixos em cima de cada ponto alto da primeira carreira. Seis correntinhas. E fechamos aqui com um ponto baixíssimo, na onde a gente fez aquela correntinha, né? Então, é aqui que a gente fecha com um ponto baixíssimo. Aí, vou vir pro próximo ponto baixo com um ponto baixíssimo. E aqui nesse ponto baixo do meio, ó, vai ficar dois pra cá e dois pra cá. A gente coloca um ponto baixo. Eu, Lu, gente, aqui, ó, a gente fez seis correntinhas. Mas só pra vocês não esquecerem que pode colocar mais ou menos. Tem que ver pra não ficar nem repuxando, né? E nem também muito babadando, tá bom? Pra vocês verem no ponto de vocês aí. Aqui eu preciso de uma correntinha, tá bom? Pra tá fazendo o meu leque aqui dentro. A gente vai fazer aqui dentro um leque de cinco pontos altos, duas correntinhas e cinco pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro novamente e faço mais cinco pontos altos aqui dentro das nossas correntinhas de seis pontos altos, olha. Uma correntinha, vou pular os dois primeiros pontos altos aqui, ó. E vou vir aqui no terceiro e colocar um ponto baixo. Uma correntinha. Laço bem aqui dentro e vamos colocar mais cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui dentro do leque e vamos fazer novamente mais cinco pontos altos. Então, gente, vai ser por toda a nossa carreira. Vamos fazer leque de cinco pontos altos separado por três correntinhas e cinco pontos altos, ó. Uma correntinha, pula os dois primeiros, ponto baixo e aqui no terceiro um ponto baixo. Olha pra vocês verem, gente, vai ficar assim por todo o nosso trabalho, tá? Olha, a gente vai fazendo assim e não tem adaptação nenhuma. É sempre na primeira carreira do bico que vocês têm que atentar, tá bom? Então, olha, quatro, cinco. Cinco pontos altos, três correntinhas e mais cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Uma correntinha, pula dois e aqui no terceiro um ponto baixo e uma correntinha. E vamos fazer o leque novamente. Então, eu vou fazer por todo o meu trabalho e vem pra gente fazer a última carreira do bico pra finalizar o nosso tapete. Vim fazendo aqui, meninos, olha, por todo o meu trabalho. Olha que lindezas que fica, né? Então, agora, depois de uma correntinha, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aqui nessa correntinha aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Ó, agora vamos subir aqui, ó, uma, duas correntinhas só. E vou vir pro próximo aqui, ó, com um ponto alto. Agora, vamos fazer um picô. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nessas duas cabecinhas aqui da laçadinha, vamos colocar um ponto baixo. E fechamos aqui o nosso picô. Vamos pular um de base. E aqui nos dois últimos, vamos colocar um ponto em cada ponto de base. Uma, duas, três correntinhas. Fechamos aqui novamente pra fechar o nosso picô. Laçamos, viemos aqui dentro do nosso... Das nossas três correntinhas. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Fechamos aqui pra formar o picô. Laçamos, viemos novamente aqui dentro com um ponto alto. Três correntinhas. Fechamos aqui pra formar o nosso picô. Laçamos e viemos aqui nos dois primeiros pontos altos aqui do nosso leque do lado de cá. Com um ponto alto no primeiro e um ponto alto no segundo. Agora, três correntinhas e fechamos aqui pra formar o picô. Laçamos, pulamos um de base e aqui nos dois últimos pontos, vamos colocar mais dois pontos altos. Um ponto em cada ponto de base. Olha, gente, que lindo que fica esse bico. Aí, laçamos, viemos aqui pro próximo com um ponto alto, dois pontos altos. Tão vendo? Sem laçadinha, sem correntinha, nem nada, tá? Se no ponto de vocês precisar pra alcançar aqui, podem colocar. Tomem cuidado pra não embabadar, tá? Aí, vocês fazem uma, duas, três correntinhas e fechamos aqui pra formar o picô. Pulamos um de base e aqui nos dois últimos, vamos fazendo dois pontos altos, três correntinhas. E fechamos aqui pra formar o nosso picô. Laçamos, viemos aqui dentro das três correntinhas com um ponto alto, três correntinhas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, né, meninas? Aqui o do meio é cinco. Laçamos, viemos no mesmo ponto de base que as correntinhas e fazemos um ponto alto, três correntinhas e fechamos aqui pra formar o picô. Agora, no primeiro e no segundo ponto alto, vamos colocar um ponto alto e no segundo, outro ponto alto. Três correntinhas e fechamos aqui pra formar o picô. Pulamos um de base e os dois últimos, vamos fazendo aqui, ó, os dois pontos altos. Tão vendo, gente, ó? Não tem erro, ó. Vai ser dois pontos altos de cá com três correntinhas, um picô com cinco. Aí, mais dois aqui com três correntinhas, que vai ser o quê? É, dois pontos altos aqui no primeiro, um picô de três correntinhas, pulou um de base e dois pontos altos nos últimos. Três correntinhas, um picô, um ponto alto aqui dentro das três correntinhas, um ponto alto, cinco correntinhas, um ponto alto novamente, três correntinhas e fazemos dois pontos altos aqui nos próximos dois, três correntinhas, pulou um de base e os dois nos últimos. Aí, já vamos, já vamos tá pulando aqui pro nosso próximo motivo, tá? A gente laça, põe um ponto alto no primeiro, um ponto alto aqui no segundo, três correntinhas, fechamos aqui pra formar o picô. Laçamos, pulamos um de base e aqui no próximo, um ponto alto e no próximo, outro ponto alto. Três correntinhas e podemos fechar aqui o nosso picô. Laçamos e viemos aqui dentro daquelas três correntinhas e vamos fazer cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. E fechamos aqui pra formar o picôzão. Laçamos e viemos novamente dentro das três correntinhas com um ponto alto, três correntinhas e fechamos aqui pra formar o picô. E voltamos aqui do outro lado do leque com um ponto alto, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e fechamos aqui pra formar o picô. Pulamos um de base e aqui no próximo, um ponto alto e dois pontos altos, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer assim, ó, por todo o meu trabalho, tá? Não tem erro, esse aqui é o bico coroa, é bem conhecido aí, mas se vocês não conhecem e depois quiser fazer em outras peças, eu já tenho várias peças aí no meu canal com esse bico aqui, tá? Tem toalha de mesa, centro de mesa, né? E tem vários tapetes também, jogos de banheiro, só jogo de cozinha que ainda não tenho, mas vou estar trazendo, tá bom? Então, eu vou fazer por todo o meu trabalho e venho pra gente arrematar aqui, ó, que o nosso tapete estará pronto, tá bom? Vim fazendo aqui, meninas, ó, e aonde a gente iniciou com duas correntinhas, eu fechei com ponto baixíssimo e já arrematei, tá? Porque é muito fácil, né? Aí, às vezes, vocês gostam de fazer do jeito de vocês, tá bom? E a Lu já trouxe pronto. E aqui está o nosso tapete pronto, tá bom, pessoal? Se vocês gostou, não esquece de deixar um coração lilás aí pra Lu, tá bom? Vocês, quando é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de todos pra vocês não perder nenhum vídeo, E fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.